Olá, praticidade, sofisticação e tecnologia, tudo em um só lugar. A Casa do Futuro se tornou realidade. Eu sou Alexandre Matula e esse é o Repórter Justiça, que mostra empresas que recebem suporte de uma outra empresa, chamada Incubadora, para testar a ideia de um negócio antes dele sair para o mercado. Potencial empreendedor é o que não falta ao brasileiro que se vira fazendo produtos e prestando serviços para garantir o sustento da família. Essa atitude e o próprio mercado geraram uma legislação de estímulo a essa vocação de ser dona do próprio negócio. E a busca por uma simplificação na abertura de uma pequena empresa é constante. Um tratamento simplificado no âmbito da administração pública para as microempresas, empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual é o que foi dado pela Lei Complementar Federal nº 123, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Um caminho para evitar que a empresa recém-criada fracasse no mercado pode ser a incubação. A referência direta é mesmo a incubadora de bebês. O equipamento proporciona condições para que o paciente se habitue ao meio externo. É assim também com as novas empresas. Esse é o papel das incubadoras. Grandes negócios já passaram por isso. A história que a gente mais conhece em relação ao início desse programa de incubação é a história da HP. A HP, a empresa multinacional que a gente conhece no mundo todo, foi a primeira empresa incubada no mundo. A incubadora tem como objetivo apoiar empreendedores que tenham interesse de montar seu próprio negócio ou empreendedores e empresas que já tenham um projeto e queiram desenvolver, desenvolver esse projeto. Então, a gente oferece uma estrutura física, uma estrutura administrativa, capacitação, consultoria, mentoria. A gente prepara todo aquele empreendedor para que ele possa desenvolver sua ideia no mercado. Tudo milimetricamente pensado. Duas casas tecnológicas projetadas por mais de 15 arquitetos. Essa é a Mostra Casa Viva, uma exposição moderna que traz iniciativas inovadoras já disponíveis no mercado. Eu apresentei um projeto na área de tecnologia, foi aceito. A partir daí, houve a primeira Mostra de Tecnologia em maio de 2005, onde eu criei a primeira casa inteligente do Rio Grande do Sul. E bota inteligente nisso. Agora a gente vai conhecer um quarto totalmente tecnológico. Controlar cortina, iluminação, música, de onde quer que eu esteja. É isso? Com certeza. Você consegue, através do celular ou de um iPad, gerenciar toda a parte da iluminação da sua residência, estando em casa ou fora, porque você está ligado à internet. Você consegue gerenciar a parte de cortinas. Consegue gerenciar a cortina. Você consegue controlar o ar-condicionado. Você consegue gerenciar a música. Você consegue gerenciar tudo o que tem dentro do seu ambiente, através do celular ou através do teclado. Se a internet não estiver funcionando na sua residência, as pessoas acham que a casa para. Não, a sua casa continua funcionando normalmente através do seu teclado. A internet voltou, você tem a opção de gerenciar via internet. A segurança é uma preocupação de todos hoje em dia e também ganha destaque na amostra. Essas câmeras transmitem no celular em tempo real o ambiente vigiado. Uma empresa americana chamada Alarme.com. O que é esse sistema de diferente? Ele é um sistema totalmente sem fio. Hoje nós vivemos num mundo wireless de internet, com alta velocidade. Então esse sistema, você grava as imagens nas nuvens. Você não precisa mais de um DVR. E você vê as imagens da sua casa, pegando as suas câmeras, através do seu celular. Tem isso com o custo lá embaixo. Hoje é muito acessível para todo mundo a utilização desse sistema. Nelson ainda estava na faculdade, no Rio Grande do Sul, quando propôs o projeto da Casa Inteligente. A partir daí, um processo de incubação começou. A primeira exposição foi em 2005. E de lá para cá, já passou por vários estados. Agora em Brasília, empresas incubadas da UNB tiveram a oportunidade de participar dessa construção. Por eu ter nascido numa incubadora e o projeto vim de dentro da universidade, a ideia é sempre essa parceria com o dando oportunidade para os novos empresários. Então, como aqui a gente tem grandes empresas, por que não aproximar belos projetos que nem tem na UNB hoje, com as empresas incubadas que estão aqui, para que eles possam ter essa proximidade junto com essas empresas, e de repente com o público, e apresentarem o seu produto. E por falar em segurança, olha só a ideia dessa empresa incubada. Criar uma fechadura inteligente que abre com o toque do dedo. E um dos criadores dessa inovação é o Pedro. Pedro, me conta então de onde surgiu essa ideia de abrir e fechar a porta pelo celular. Essa ideia surgiu basicamente de um problema de necessidade interna nossa, que é o fato de você sempre perder sua chave, sempre esquecer ela em algum lugar. Isso acaba sendo um fato inseguro. E além disso, as pessoas quando impressam a chave, elas não têm mais controle sobre aquela chave. Então elas acabam a não ser quem entrou, que horas que entrou, e acabam gerando danos à propriedade muitas vezes. E é mais seguro também, até porque só abre se tiver o aplicativo. Sim, e além disso você tem totalmente o controle desse acesso. Você sabe quem abriu, que horas abriu. Daniel também participou da invenção da fechadura. Ele conta que a ideia de se tornar uma empresa incubada veio depois de cursar a matéria de empreendedorismo na UNB. A gente recebe treinamento, a gente recebe assessoria nas questões de contratação de pessoal, financeiro, gestão de ideias inovadoras, e fazer esse tipo de coisa para a gente conseguir dar esses passos que a gente não tem essa experiência, porque a gente é muito técnico. Então você quer uma pessoa técnica, você conseguir gerenciar uma equipe, você conseguir tocar uma empresa, dia a dia, paga conta, imposto, contrato, contador. Então ele prover esse arcabouço, todos esses serviços, para que você possa não falhar nesses aspectos que você não conhece muito. O nosso programa de incubação, ele tem duas etapas. A gente tem uma pré-incubação e uma incubação. Na pré-incubação, o nosso futuro empresário vem com apenas uma ideia. E durante essa pré-incubação ele vai ser capacitado e vai desenvolver o plano de negócios. Passado uma banca, ele entra no processo de incubação. Esse processo de incubação também pode vir uma empresa já com um plano de negócios formado, simplesmente para desenvolver a empresa. O interessante é que a gente abre digitais públicos, então qualquer pessoa pode concorrer. Foi exatamente isso que aconteceu com a ideia da Milena. A empresa incubada pela Universidade de Brasília mede o gasto energético das construções. Primeiro, a questão da credibilidade que a empresa já tem. Na hora que a gente tem a marca da universidade nos apoiando, as pessoas começam a perceber, nossa, elas estão preocupadas um pouco mais do que o mercado comum. Então a empresa está preocupada em atender alguns quesitos mercadológicos, de fazer planos de negócio. Então a empresa nasceu com essa estrutura muito mais robusta do que tivesse sido feita em um outro momento, em outra situação. A gente tem muitos cursos que a gente oferece para justamente ensinar a esses futuros empreendedores como fazer um plano de negócios. Depois a gente tem um programa que acompanha toda a incubação, que é reuniões frequentes da nossa equipe com cada uma das empresas para saber como é que ela está funcionando. Essa incubadora, ela vai proporcionar às empresas incubadas condições de se estruturar pelo menos nos primeiros passos. A gente sabe que nos dois primeiros anos de vida da empresa é que ela corre mais risco. A gente vê que 80% das empresas acabam fechando nos primeiros anos. Então nesse período mais crítico, ela acaba recebendo alguma forma de auxílio. O selo de construção inteligente também foi escolhido para participar da exposição. A etiqueta vem ganhando espaço no mercado e já é procurada por muitas empresas. Gasta menos energia é etiqueta A. Gasta mais energia é uma etiqueta com nível de eficiência E. Então quanto maior o nível de eficiência, menos de energia vai gastar vai ser uma etiqueta A. O empresário que traz essa responsabilidade social, ele consegue vender o seu produto com muito mais qualidade. Ele está comprovando que o edifício gasta menos energia. Então ele está comprovando que é um bom edifício. E aí traz muito valor agregado porque quem vai comprar esse edifício também tem interesse de pagar menos na conta de energia mensalmente. Isso então é um atestado de quem você vai pagar menos mensalmente. A amostra também inovou até na hora de anunciar. A empresa contratada para a área de comunicação foi a do Vinícius. Como hoje o acesso à mídia digital é muito fácil, os dispositivos móveis estão muito fáceis de serem comprados, a gente percebeu que existe uma demanda, principalmente da comunicação, não só publicidade, mas também comunicação geral, os veículos como jornais, revistas, de trazer a informação de maneira mais completa. Isso possibilita essa tecnologia que nós desenvolvemos, ele possibilita que você com informações normais, imagens que teoricamente são estáticas, você consegue transformar isso em algo ainda mais útil para o usuário. Você tem uma revista, um livro padrão, onde quando você aponta para ele, ele vai surgir um carro e aí você consegue interagir. Você consegue entrar dentro do carro, perceber algumas texturas, verificar o que ele tem de opcionais e brincar com ele como se ele fosse um objeto, de fato, 3D, onde você pode abrir, fechar portas. Então é uma nova maneira de entender e apresentar os produtos. Reinventando a comunicação? Reinventando a comunicação no tempo digital. Além de comunicar, a ideia pode ajudar na evolução da medicina. Uma das aplicações práticas para essa tecnologia é a utilização médica. Então os ortopedistas, por exemplo, eles poderão ver os ossos da pessoa através da pele, por cima da pele. E no caso de uma cirurgia ou de uma redução, onde você tem que colocar o osso na posição normal, você utiliza esse tipo de tecnologia para conseguir, então, facilitar a visualização e o procedimento. Para incentivar essas boas ideias, a legislação deu uma mãozinha. A Lei 10.973, de 2004, incentiva a inovação, a pesquisa científica e tecnológica, inclusive para as incubadoras. A Lei de Inovação permite que institutos tecnológicos públicos façam convênios temporários com as empresas incubadoras para que elas possam, por exemplo, apresentar projetos novos. Ângela, fale do banheiro. O banheiro é um ritual a partir deste espaço e, para causar ainda maior sensação de bem-estar, a arquiteta Ángela Beito colocou uma parede verdida e cotelhado, intensificando a atmosfera de frescor. A Lei 10.973, de 2004, incentiva a melhorar 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 a melhor